Eu não pude lhe dizer, mas sinto falta de você De suas frases, seus bordões, eu me enchendo de ilusões E você nunca me falou das minhas alucinações Eram crises de rancor, pra não falar que eram de amor De amor A cada sinal que eu espero, a cada acorde dissonante Encontrando em novos rumos, lugar melhor mesmo distante Agora eu vejo tua boca, agora eu sinto tua fala Me dê apenas um minuto, erramos pouco, quase nada Eu não pude lhe dizer Mas sinto falta de você Sempre tem um lugar pra me esconder Mas você aparece e muda tudo sem querer Agora eu peço para quem eu já não sei Tenta me entender, já disse isso uma vez Simplesmente Hoje eu penso mais em você Simplesmente Hoje eu penso mais em você Hoje eu penso mais em você Na, 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 yeah Na, 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 na Hoje eu penso mais em você